Salve, salve, torcida tricolor! Mais um Guerreiro da Rodada e calma, você não entendeu errado não. Esse aqui é o Guerreiro da Rodada de Fluminense 1, Madureira 0, com o autor do gol aqui, ó, do meu lado, Lelê, que faz o L. Aí você fala, Cláudio, por que que tá sendo gravado agora? Por quê? Logo depois o Fluminense treinou, viajou pra Quito, só retornou agora e com isso a gente tá gravando agora o nosso Guerreiro da Rodada, ó. Mais um, craque betano pra coleção e mais L por aí também, né? Então agora, roda a vinheta que a gente vai bater o papo com o nosso Guerreiro. O João Arias fez um giro bonito, esticaram no Diogo Barbosa, pela ponta esquerda, cruzamento, castelo, olha o gol, olha o gol! Gol! Do Fluminense! Primeiramente, agradecer a Deus, né, pelo gol. Foi um jogo difícil, a gente sabia que seria difícil. Por causa do calor também. E o time ainda não tinha jogado todo mundo junto. Foi uma proposta diferente, né? A gente conseguiu se manter bem na partida. Graças a Deus a gente pôde sair com a vitória. Querendo ou não, eu estava bem preparado, né? Mas essa temporada começou, eu me apresentei antes, pude fazer a pré-temporada e graças a Deus está dando resultado. Isso é resultado do que a gente fez na temporada passada. A gente está ganhando títulos, sempre vão ter mais jogos. A gente trabalha bastante, treina para isso. Teve a viagem cansativa. Voltamos ontem, já treinamos hoje para o jogo amanhã, um clássico. Mas a gente está bem preparado e a gente vai para a vitória. Nos treinamentos a gente treina bastante, cansa bastante, então a gente chega bem preparado para o jogo. Eles são excelentes jogadores, né? E realmente é uma dor de cabeça boa para o Diniz. Acho que ele pensa assim também. E isso ele define nos treinamentos, nos jogos. E para ele, como para todos, quem está melhor joga. E graças a Deus o time todo está bem preparado. E quem ele colocar em campo vai dar resultado. Se Deus quiser fazer mais uns golzinhos aí. Com mais L para a torcida? Com certeza. Então, para dar tchau para os outros que colocam, faz o L. Tchau, tchau.